Ela tenta em homenagem, me olha e vê sacanagem Sexo com liberdade, que se for da sociedade Conseguiu me deixar tímido, tapa na bunda é carinho Me diz se tá permitido, tapa na bunda é carinho Sessão, tu diz, carrego Sessão, tu diz, carrego Sessão, tu diz, carrego Sessão, tu diz, carrego Imagina a cena Máscara, chicote, corda e algema Quando a chave esquenta, nada é problema Nossa putaria é quase um poema Faz tua aposta, não me confunda Ninguém se gosta, chove na horta Tá bunda é resposta, não importa a pergunta Sei que tá danada Meu diabo quer sentir tua diaba Senta na pupila dilatada Com fome desse corpo, tô com cinza dessa raba Tiro porrada e bomba, tô com pressa de viver Quanto mais forte na pegada, mas tu jura que me ama Virou de uma vez, tô com pressa pra comer Quanto mais tava nessa cara, mas eu vejo que tu cama Sei que tu não precisa de homem Só tô fazendo o que tu me manda Mas na minha mão tu sempre deságua Até de manhã, de quatro na cama Danada Ela tentara em menagem Me olha aí, vê sacanagem Seca isso com liberdade Que se for da sociedade Conseguiu me deixar tímido Tapa na bunda e é carinho Me diz se tá permitido Tapa na bunda e é carinho Cessão, tu diz Carrego Tu não quer Cessão, tu diz Carrego Mulher Cessão, tu diz Carrego Cessão, tu diz Carrego Mulher Só vou ser livre Quando cê quiser, você sabe onde me acho Sua safada é tipo fetiche Te ouvi gemendo dando tapa nessa cara Te monta a goceza de uma boa mulher Que ela que consegue tudo aquilo que quiser Minha vida bandida, cê sabe como é Já faz uma cota que cê tá cena de fé Mas é que a gente pode usar droga Transa drogado, dormir fudendo Acorda louco, transa de novo E tomar banho, quebrar o banheiro Sua safada me deixar louco Que é tanta maldade que eu tô nem vendo Sem fazer drama Vem pra minha cama Quero te ver em frente ao espelho E só faz essa cara quando cê quiser uns tapa Sei que cê adora, leva tapa Cê sabe que eu amo Tem vídeo Tchau 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 E aí E aí